E começou a valer hoje o novo termo de rescisão de contrato de trabalho. O formulário atualizado passa a ser exigido para o pagamento do Seguro Desemprego e do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. A ideia é evitar fraudes. A partir de agora, as informações sobre rescisão de contrato de trabalho precisam ser mais detalhadas. Segundo o Ministério do Trabalho, a mudança traz mais segurança tanto para o trabalhador, porque informa todos os direitos rescisórios, como valores de horas extras, por exemplo, e também para o empregador, que se resguarda ao ter em mãos um documento mais completo, caso ocorram futuros questionamentos, até por parte da Justiça Trabalhista. O período devido era lançado no termo em único campo. Agora, cada período é informado separadamente. São informados também a quantidade e o valor de cada mês. Décimo terceiro, antes, o exercício devido era informado em um único campo. Agora, cada exercício vencido e não quitado passa a ser informado em campos específicos, bem como a quantidade e o valor de cada mês vencido. Horas extras. Antes, as horas extras devidas no mês de afastamento eram totalizadas e informadas em um único campo. Agora, o empregado passa a saber exatamente o valor que tem para receber de cada hora extra devida pelo empregador. Verbas credoras. Antes, havia apenas 17 campos para informar todas as verbas rescisórias devidas. Agora, há campos suficientes para informar todas as verbas credoras. Descontos e deduções. Antes, a empresa dispunha apenas de 7 campos no termo para informar dados como pensão alimentícia e vale transporte. Agora, as deduções são informadas de forma detalhada em campos específicos. Recisão. Antes, o antigo termo de rescisão de contrato de trabalho englobava em um único formulário todas as informações sobre verbas credoras e devedoras, além da parte de quitação, quando o contrato é sujeito à assistência, e homologação, quando o contrato não é sujeito à assistência. Agora, o novo termo é segmentado. Tem a parte que concentra os valores credores e os descontos e o espaço para homologação ou quitação. O novo termo de rescisão de contrato de trabalho é obrigatório a todos os empregadores que demitirem sem justa causa. Sem esse termo, o trabalhador não consegue sacar nem o fundo de garantia por tempo de serviço, nem o seguro-desemprego. Além disso, o novo documento vai ajudar a evitar fraudes no FGTS. Alguns casos já aconteceram aqui no jurídico, onde alguém pega um carimbo do sindicato, falsifica esse carimbo e vai na caixa e vai querer sacar o fundo de garantia. Não feito o ato homologatório aqui no sindicato, mas com o novo TRCT, conforme foi falado, vai ficar bem mais explicitado, de acordo com os campos preenchidos discriminadamente dos valores pagos ao empregador. Esse é o objetivo, facilitar o trabalhador, facilitar a empresa de forma tal que aquele ato seja o mais completo possível, o mais transparente possível e que evite com isso eventuais problemas futuros.